O papel do Scrum Master é ser um coach do time Scrum e ser um coach da organização. E aí, nesse papel de coach da organização, ele tem o papel de Agile Coach. O Scrum Master é um Agile Coach. Tudo que o Agile Coach faz, o Scrum Master deveria fazer. O que acabou acontecendo? Isso é natural do mercado. Eu não sou contra. Muito pelo contrário. Acho que faz sentido. Eu trabalho numa empresa gigante. Então, eu já trabalhei em empresas que só o departamento de tecnologia tem 2 mil, 3 mil pessoas. A empresa em si tem 75 mil pessoas. O Scrum Master, ele consegue ser um bom Scrum Master em tempo integral para um time de 10 pessoas? E ele consegue ser um coach da empresa também? Não consegue. É desumano você pedir que o Scrum Master faça todo esse trabalho. Então, o que a gente fez? O que o mercado fez? Quando eu falo a gente, dá a impressão que a ideia foi minha, né? Então, vejam bem, pessoal. Tive uma ideia aqui, não. O mercado fez... Ele separou o papel do Scrum Master em Scrum Master e Agile Coach. Pode. Aí o coach, ele vira o coach dessa organização e ele faz com que o negócio vire o dono do produto. Se for uma empresa pequena, se for um time pequeno, ele consegue conciliar as duas coisas. Para times maiores, não rola. Então, basicamente é isso. O que é isso? 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 Obrigado.